Minuto do Legislativo Está tramitando na Câmara Municipal o projeto de lei 08 de autoria do vereador Jonathan Bollard. Vereador, do que se trata esse projeto? Bom, esse projeto já foi apresentado no Rio de Janeiro, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu achei interessante, nós temos uma realidade em alguns momentos parecida com a do Rio de Janeiro, que é a seguinte, atraso no pagamento de servidores públicos. Isso acontece historicamente na cidade. Então o projeto diz o seguinte, de que obrigatoriamente, primeiro, o executivo, a gestão, deve pagar todos os funcionários municipais, servidores municipais, seja concursado, seja efetivado, para que depois prefeito, vice-prefeito e secretários de governo possam receber a sua remuneração. Então a remuneração mensal é o décimo terceiro e outras gratificações. Primeiro paga-se o servidor para que depois receba os chefes, os líderes de governo. Minuto do Legislativo